É muito mais fácil ser passivo na cultura visual do que lendo um livro, porque senão a gente não entra no livro. Nós não vamos conseguir ler o livro se nós não formos ativos na leitura. O usuário tem várias maneiras hoje, não só de produzir, como de consumir informação. Então a potência desses meios não é uma potência do isolamento, ela é uma potência da conexão e da comunicação. Quando você está lendo num Kindle, por exemplo, ele te diz quanto tempo falta para ler, para acabar o livro. Baseado na sua velocidade de leitura. E esse Big Data pode gerar, inclusive, indicações para que o escritor escreva coisas que serão de sucesso. Os impressos não morrem, não estão mortos e não vão morrer. Talvez seja o fim das medias histórias, porque eu posso comprar isso pelo streaming. Mas eu vou lá num sebo, numa pequena livraire que tem alguém que conhece mesmo de livro, que eu possa conversar. Então acho que talvez a gente possa voltar a essas pequenas coisas. E aí E aí Tchau, tchau.